Estamos aqui em Caxambu na Conferência da Paz, a nonagésima conferência do Rotary Internacional e o Rotary Madureira se faz presente. Carrozino, nosso grande amigo, o que representa exatamente essa nonagésima conferência, a Conferência da Paz, aqui em Caxambu, Minas Gerais? Representa o que nós mais estamos precisando no mundo, que efetivamente é a paz, porque muitos até falam, eu acho até isso muito interessante, quando dizem que a paz é a ausência da guerra. Paz não é ausência da guerra, paz é aquilo que nós trazemos dentro de nós, o que é que nós queremos de bem para nossos amigos, para nossos familiares, para os rotarianos, para as comunidades carentes, que tanto sofre através do mundo inteiro. E o Rotary se faz presente em todas essas oportunidades para ajudar através dos rotarianos, através da Fundação Rotária, que é o berço filantrópico da nossa instituição. Teremos agora a fusão de dois distritos, para consolidar mais ainda esse trabalho. com certeza. A consolidação dos dois distritos, do 4.570, que é o meu, com 4.600, e vai sair o distrito 4.571. Isso só vem agora mais fortalecer todas as nossas campanhas humanitárias. Estamos aqui em Caxambu, Minas Gerais, por ocasião dessa nonagésima conferência, Conferência da Paz. E o bem-vindo, que é da Tijuca, Rio de Janeiro, pode falar um pouquinho sobre isso. Muito boa tarde, que prazer estar com vocês nessa Conferência da Paz e que está correndo de forma maravilhosa, com um companheirismo esplendoroso e com uma organização impecável. Nós do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca estamos num grupo, saudando, participando, aprendendo, ensinando, fazendo de tudo um pouquinho. E convidamos a todos para que, em dezembro, estejam no Rotary Tijuca, na passagem dos 70 anos de fundação no distrito 4.570, que lá será 4.571. No aniversário de fundação do Tijuca, 70 anos. Vai ser o primeiro aniversário depois da fusão. Depois da fusão, será o primeiro aniversário de um grande clube. Parabéns e sucesso. Eu é que agradeço a vocês pelo trabalho, pelo empenho, pela entrevista. Que vocês tenham sucesso também, assim como a conferência está tendo. Obrigado. 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 Obrigado.